Vou voltando e vou voltar por cima Olha lá! 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 Ela vai toda bonita assim? Não gostei dessa blusa não! Só que a calça é legal, mas isso aqui só vai usar em casa! Eu falei pra você, né? Eu não reparei nessa bufante aí! Não tem jeito! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!